Você ainda joga, tipo, grupo de vôlei? Nada. Nada? Nem pra matar a saudade? Com a minha filha eu brinco, ela joga vôlei, ela tem 14 anos, fez 14 hoje, né? A Vitória. Parabéns! E aí ela tá na escolinha do Bernardo, que ele tem uma escolinha na BB. Escola de vôlei Bernardinho, que é mini vôlei, começa pequenininho. São Paulo? Aqui. Tem em São Paulo também tem, mas tô dizendo, aqui no Rio tem na Hebraica, tem no ABB. E aí a quadra é menor, a rede é menor. Agora, 14, ela já tá crescendo, já tá jogando, acho que 4 por 4. Mas aí começa 2 por 2, aí vai aumentando, entendeu? Ela tem vontade de seguir, assim? Não, ela falou que não, mãe, eu vou só jogar vôlei assim, mas não quer ser jogadora de vôlei. Que bom, né? Chega. Se ela for jogadora, você vai ficar agoniada, né? Não, já tem o Bruninho, já, que tá lá. É verdade! Tá lá na seleção, né? Tá na seleção, acho que vai jogar a última Olimpíada, né? Lá em Paris. Mas é jovem ainda. 38 anos. O quê? Gente, eu vi esse menino pequeno, quase eu peguei no colo. 38 anos. Meu Deus! Eu sou um pouco mais novo que ele, mas nossa! E me diz uma coisa, esse, quando vai ter um jogo, aí tem o, um dia antes tem que ficar, como é que chama? Concentrado. Como é que funciona? E vocês fazem o quê? Tipo assim, ou vocês fazem o quê? Não, a gente vai para um hotel, aí treina. Vai para o treino. Volta. Almoça. Todo mundo. Aí descansa um pouco. Na tarde, depois vai treinar de novo. Ou vai jogar. Daí tem uma hora antes do lanche, tem vídeo, para ver como que você vai jogar com o time, como que, né? Aí depois você vai para o jogo e depois acaba o jogo, cada um vai para a sua casa. É assim. Ou fica... Quando vai jogar fora, é a mesma coisa. Vai para o... Vou jogar em São Paulo, com Pinheiros. Aí você vai no dia anterior, treina lá, dorme, aí treina de manhã, almoça, descansa e joga à noite. Aí dorme para voltar no dia seguinte. É sempre assim. Eu tenho uma dúvida sobre o vôlei, assim. E aquela força mental? Vamos supor, você está perdendo... Antes não era até 15, os sets eram diferentes, né? Antigamente. Aí, tipo, está tomando 14 a 3. Aí tem que ter uma força mental para não desistir. Como é que é isso? Tipo, é o mental meu. Fica ali, tipo, vamos lá, a gente vai conseguir. Mas tem uma porcentagem que falava, já perdemos. Ah, 14 a 3 não tem santo que ajude, né? Não, né? Mas teve uma virada. Acho que foi com Cuba, né? Foi uma virada, assim, que ninguém acreditava. É. Não lembro com quem foi. Foi uma virada que ninguém... Nenhum dos narradores acreditavam. Estava assim, próximo sete daqui a tantos minutos. É, acontece. Vocês trabalham muito mental, né? É, trabalho. Hoje em dia tem psicólogo, né? Na minha época não tinha, não. Mas hoje em dia tem psicólogo que anda junto com o time para ajudar e tal.